Às vezes que tenho dados de gêmeo, como trocar o peço em três em três horas, tomar banho três vezes por dia. Agora vai, tomar banho, trocar de roupa, e eu venho te explicar como utilizar o peço. A Maria já começou a menstruar. Já não quero ver a Maria cozinhar pra mim, sentar com a nossa mesa e nem ir à escola. Eu quero ver a trocada no quarto. É, 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 é. O que é isso aí, Mael? Maria pode estudar, pode brincar, pode tomar banho, pode fazer tudo o que ela quiser, mas deve ter mudado de higiene. Vamos ajudar as meninas a terem uma boa higiene menstruada.